Estou muito feliz aqui, nesta noite, nesta madrugada, por estar aqui com vocês, nesta casa maravilhosa, em inauguração. Alô, Límpio! Alô, Uri! Toda a rapaziada presente, meu prefeito Vinícius, naquele speak name, toda a rapaziada presente. Muito obrigado, Deus, por uma vez a todos vocês. Já queríamos vir aqui há muito tempo, aqui para grande, só que não deu. E hoje, graças a Deus, Deus está realizando isso, porque Deus faz tudo no momento certo. Obrigado de verdade por colocar em todos vocês com a banda, todos vocês que me mandaram mensagem no Instagram, falando o que estava esperando a banda. Obrigado de verdade, tá bom? Sabe por quê? Sem a percurso de mente, sem briguinha toda hora, eu tô fora. Sem a percurso de mente, sem briguinha toda hora, eu sou besta-me de um compromisso, eu tô fora. Eu tô na pista, punha, 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 eu soubeu, porra, 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 eu soubeu, porra. É a pergunta que sempre vem à tua Só passa a lhe dar Sempre vem à tua Só passa a lhe dar Quando eu me ensino, eu tô fora Eu tô na lhe dar Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu só quero morrar, eu só quero morrar